Então eles conseguiram chegar aqui do metrô E enquanto isso com os três zumbis que estavam não sei do que Ah não É provável que a Rainha Bug vai se irritar com isso Oi pessoal, o que está havendo aqui? Ah não, a gente foi descoberto pelo ator Eu não estou acreditando nisso Eu vou contar tudo para a Rainha Bug Espere, não O Arthur foi que nem o Sonic para falar com a Rainha Bug Rainha Bug, Rainha Bug, Rainha Bug O que foi Arthur? Uma coisa aconteceu lá na sala, uma coisa mesmo Aconteceu na sala? Não me diga que as marionetes bugadas conseguiram escapar, não é? Não é isso Rainha Bug, é algo bem pior do que isso Ah não, então eu vou lá para a sala, o que aconteceu? Me explica, me explica de uma vez por todas Bem aqui, é que o 80, ele... 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 o que ele fez? Ele matou alguém? Me diga, ele matou alguém? Ele... ele espaqueou alguém? Ele... 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 ele cortou a cabeça de alguém? Ele... 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 ele se matou? O que é, então? É que ele... é que ele... Então a Rainha Bug chegou na sala E o Arthur também Mas o que isso significa? Ah não! A Rainha Bugada não é o que parece, não é o que parece mesmo O que você fez? Eu não estou acreditando que você fez isso! Ah não, eu estou ferrado É, Burg, nós três podemos explicar, nós podemos explicar tudo E se você deixar a gente explicar, né? Explicar tudo com o que eu estou vendo aqui Eu não quero explicações Oh, lascou-se Eu avisei para você não fazer muito E você acabou fazendo muito Agora a gente deixou a Rainha Bug irritada Você... você me deixou grávida Agora ela está brava comigo E com você também Você está querendo dizer que está tudo acabado entre nós? É claro que não Eu ainda te amo mais Mas você acabou me engravidando Agora a gente está lascado Porque a Rainha Bug está irritada E agora o que a gente faz? O que a gente faz? Espere Eu já volto rapidinho, tá? Rainha Bug, onde você está indo? Espere Então a Rainha Bug se senta em uma cadeira E fica escondida E o Arthur vai atrás dela Uma criança, não é? Perfeito Eu não sei nem porque eu me irritei à toa Se aquela criança é perfeita Aquela criança que está dentro dela É perfeito Mas que criança, Rainha Bugada? Você não sabe? A criança que está dentro da Eletric Você quer dizer O vídeo da Eletric? É claro que sim Eu tive até uma ideia Do que eu posso fazer com aquela pequena criança O que você vai fazer com aquela criança? Se ela ainda é muito pequena ainda? Eu posso transformá-la em uma maionete bugada Uma maionete bugada Isso mesmo Isso significa que eu terei mais uma para minha coleção de maionetes bugadas E eu terei cinco maionetes bugadas Rainha Bug Isso não seria uma boa ideia Eu tenho que admitir Não vai ser uma boa ideia você fazer isso Por que não? Isso pode machucar uma criança, sabia? E se a Eletric ficar triste Porque você matou o filho dela Isso É errado Eu não me importo com nada disso, Arthur Eu não me importo mesmo O que eu quero É mais outra maionete bugada Ai, a rainha Bug é muito teimosa Agora me dê licença Eu vou aqui Pegar um livro Para ver como é que eu vou enfeitiçar aquela criança E transformar ela em uma maionete bugada Ai, tadinha da criança De repente você pode matar a criança Ai, se a rainha Bug pelo menos me escutasse Seria muito bom se ela me escutasse mesmo E é quanto isso com a Eletric? Cara, eu tô grávida O que eu farei agora? Por que você está tão chateada e preocupada? É que eu ainda tô preocupada com o meu filho Ou com minha filha Você me entende, né? É claro que eu te entendo Mas O bebezinho vai ser como um irmão pra mim Oh É sério? Sim Ele vai ser como um irmão pra mim É muito fofo Bem, eu não sei se vai ser um menino Ou vai ser uma menina Eu não sei Eu também não sei se é um menino ou é uma menina E se for uma menina? Ah, vai ficar tudo bem se for uma menina E se for um menino? Já isso Eu não sei se vai ser um menino Tudo bem, né? Mas eu tive a ideia perfeita Do que eu posso fazer com o meu filho Uma ideia Ai, que boa Uma ideia Qual é a ideia? Eu vou enganar o meu filho Dizendo que A Alane que me machucava Que ela me batia E blá 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 Essas coisas Aí o meu filho Vai querer pegar a Alane também E ele vai comer os miolos Da Alane também Minha Nossa Senhora Essa é a ideia mais incrível Que eu já vi na minha vida Por que você não agradece o 80 Já que ele que te engravidou O que eu tava pensando em fazer Minha queridinha Ai, finalmente Finalmente Agora sim Eu posso comer os miolos da Alane E eu também posso comer os miolos dela Mas cadê o 80? Cadê o 80? Bem, o 80 Ele tinha Saído rapidinho Para Bem Eu não sei o que ele tinha ido fazer Eu vou pensar O que ele foi fazer Então, enquanto isso Com Com a Kátia Que já tava no quinto metrô E já tava chegando também Ai, que soninho bom Ai, que belo soninho Ah, que soninho Ah, que soninho Ah, ah Ué Ué A Lúcia é brida sonhando com o ar Ah Ah Karen já estão dormindo E ela ainda está acordada É melhor nem fazer barulho Eu só durmo de dia Mas Durante Mas durante A noite eu não durmo Porque eu sou uma vampira E vampiros não dormem à noite Então aí chegaram ao centro da cidade Ai, quem é que tá atrapalhando o meu sono? Então alguns zumbis Pegaram o bugaloo e E sem Ele Pera aí Era tipo zumbis ninjas Bem Zumbis ninjas Eu vou dizer zumbis ninjas Pegaram o bugaloo e levaram ele E sem com que acordasse ninguém E até E até fechar E até Botaram o braço Pra que o bugaloo não gritasse Então os ninjas levaram o bugaloo Então os ninjas levaram o bugaloo Então depois que os ninjas desapareceram Catinelas acordou Catinelas acordou Ai meu Deus Que sono Cadê o bugaloo? Eu ainda tô com sono Mas eu acho que eu vou acordar logo Impressão minha Ou o bugaloo não está mais aqui? É o que eu percebi O bugaloo não está mais aqui Espera um minuto O bugaloo foi sem a gente? Ah Então o bugaloo foi sem a gente Não é? O bugaloo está traindo a gente Zumbis Fica calmo Zumbis Vai ver Ele foi resolver umas coisinhas Aí ele foi sem a gente Resolveram umas coisinhas Eu tenho quase impressão Que ele está nos traindo E se o bugaloo estiver nos traindo O que a gente faz com ele? Olha a gente vai bater nele agora Ei gente Nós chegamos no centro da cidade Até que fim Nós chegamos no centro da cidade Até que fim Chegamos no centro da cidade É gente Vamos lá então E vamos tentar achar o bugaloo Mas primeiro Aqui está dizendo Que nós temos que ir Para o laboratório Do doutor verdadeiro Ah Doutor verdadeiro Não é? Então tá Vamos lá então Então o Cat 10 E os outros Decidiram pegar um atalho Para Ir até o Doutor verdadeiro Então eles chegaram No laboratório Do doutor verdadeiro Nós chegamos Nós chegamos Vamos olhar onde está O doutor verdadeiro Finalmente Talvez eu possa chamar O meu amigo O doutor verdadeiro Ele pode estar aqui Tudo bem Enquanto isso Eu vou com você Tá bom Catia? Espere Eu vou com você Tá Catia? Doutor verdadeiro Doutor verdadeiro Sou eu A Catia Vem aqui por favor Doutor verdadeiro Doutor verdadeiro Puxe isso Aí pode chamar ele Tudo bem Deixa que eu puxo Então a Catia Puxa a Alavanca E o E o doutor verdadeiro Aparece Sim? O que vocês querem Pessoal? Oh Catia É você Mesma? Sim Sou eu Mesma Carambolas Até que fim Que a gente se viu De novo Eu já estava Muito preocupado Com você Pensando no que Estava acontecendo Com você Mas pelo visto Você está de volta Desde o dia Em que você Em que você Nos salvou Daquela infecção Você está de volta Finalmente A Catia Está de volta É doutor verdadeiro Nós Estamos de volta E eu ainda Traço os meus amigos Doutor verdadeiro Essa aqui é a Lucy Tá? Oi Eu sou a Lucy Lucy A híbrido Tá bom? É um prazer Te conhecer É um prazer Te conhecer E essa aqui É a Carlota Tá? É Oi Eu sou a Carlota Uau Esse seu cabelo Roxo É tão bonito E quem é Essa plantinha Bonitinha? Ah esse Esse É o Kenny Oi Eu sou o Kenny E você deve ser O doutor Verdadeiro Não é? Ah É claro Que sim É claro Que eu sou o doutor Verdadeiro É um prazer Te conhecer também Você tem outro Você tem outro Na sua equipe Kátia Bem Ela tinha outro Mas Mas ele nos traiu Eu já falei Que ele não está nos traindo E deve bem Ter fazendo algumas coisas Tá Eu só estou de zoeira Mesmo Espera um minuto Eu vou aqui chamar O meu filho Cientista Cientista A sua amiguinha está aqui Vem aqui Então 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 o cientista Ele aparece Kátia Ainda bem que você está aqui Ainda bem que você está aqui Cientista Então Então Como está indo lá Quer dizer A Alane já está preparando tudo Lá para a festa dela Que vai ter no dia Que vai ter no dia 31 Cientista A festa foi hoje A festa foi hoje E eu não fui convidado Vocês esqueceram de mim Foi a Alane que esqueceu de te convidar Cara Eu não fui na festa Eu não fui na festa Então Eu não recebi o convite Pelo amor de Deus Eu não recebi o convite Alguém pode me explicar Que tipo de convite é esse Que vocês estão falando? Bem É para Uma festa que Bem Hoje eu tinha uma festa Não é? Então É que a Alane Eu esqueceu de convidar O cientista Agora entendo Porque vocês estavam Tão Assustados Mas eu ainda estou chateado Porque eu não fui convidado A Alane não me convidou Mas ela só esqueceu Mas No próximo ano Ela vai te convidar Ela vai te convidar Não se preocupa Ai Graças a Deus Mas isso só vai acontecer Em 2021 Ah Mas vai ter que esperar É Não tem jeito mesmo Eu vou ter que esperar O próximo ano agora Então tá O que você quer então Katia? Bem É que a gente Estava precisando De uma ajudinha Sabe? Ajudinha? Por quê? Uma amiga deles Está em perigo Sabe? Uma amiga de vocês Está em perigo? Ei Vocês não estão falando Da Alane? Aquela que tem O cabelo roxo E E os olhos Diferentes E Aquela que tem Um coraçãozinho Na roupa É dela que vocês Estão falando? É Sim É dela mesmo Que eu estou falando E Pra completar A gente perdeu Outro amigo Que é o Bogazão Elétrico A gente perdeu ele E Sem ele A gente Não vai conseguir Ora Nós vamos sim Vocês ainda tem eu Mudei de ideia Eu vou com vocês Porque eu quero muito Falar com a Alane Por que que Ela não me convidou? Aí eu quero muito Falar pra ela Por que ela não me convidou? Então eu vou com vocês Tudo bem Dá beijinho no papai Tá? De vida assim Tá meu filhote? Pai É sério que você Vai me dar beijinho No meu cabelo De novo? É Pra você não se machucar Na aventura Eu não quero que você Se machuque Meu filho Então Doutor Verdadeiro abraço Ao cientista E dar beijinho No cabelinho dele Pronto Espero que fique Tudo bem com você Meu querido filhote Não se preocupa Papai Eu vou ficar bem Nada vai acontecer Comigo Eu não vou me machucar Não vou Não vou me ferir Nada vai acontecer Comigo A Kátia Vai 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 tá No meu lado E os homens Também E a Lucy E a E a E a E a E a E a de roxo Também Eles vão me ajudar E são os meus amigos Tudo bem Mas Uma coisa Gente Já que vocês Estão indo Salvar A garota Vocês precisam Ir Na cidade Onde está A zumbi Perigosa Ah não A zumbi Perigosa Não se preocupem Eu posso Eu posso Atacar ela Eu posso mesmo Dar uma atacada Nela Porque eu nunca Deixaria ninguém Machucar os meus amigos Então Eu vou Então Talvez eu possa Usar aquela Minha máquina Que eu Usava Antes Não acredito Que você está Falando da bunda Metádica Não 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 Melhor não Usa O zumbote Mesmo Usa o zumbote Tá Tá bom Eu vou usar O zumbote Eu só estava Brincando com vocês Eu não vou usar A bunda Metádica Eu vou usar O zumbote Mesmo Sabe Para atacar Para atacar A zumbi Perigosa Tá bom Gente Então tá Agora vocês Tem que ir Para Outro Para o Para outro Lugar Que é do centro Da cidade Que está Que está A zumbi Perigosa Vocês 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 tem que Tomar muito Cuidado Tá bom Gente Porque a zumbi Perigosa Ela é Muito Perigosa Não se Preocupa Pai Eu vou Ficar muito Bem com A Kátia E se a Kátia Se machucar Eu posso Dar Isso aqui Eu posso Jogar Isso aqui Na Kátia Mas se O bugaloo O que Que a gente Vai fazer Ora Vamos Tentar Achar O bugaloo Também O que Estamos Esperando Vamos Logo Vamos Salvar O bugaloo E a Alane Uhul Eu tô Pronta Para salvar Os meus Amigos Parece Que todos Eles Vão Salvar Alane E o bugaloo Mas eles Estavam Pensando Em Em Ir Para a Cidade Da Zumbi Perigosa E Depois Ir Pro Ir Para Salvar O bugaloo E depois Salvar Alane Mas Mas E se Alane Não Estiver Bem Será Que as Coisas Vão Estar Difíceis E Será Que E Será Que O Filho Da A Do Trick Vai Ser Um Menino Ou Vai Ser Uma Menina O Que Irá Acontecer Agora As Respostas Estarão Na Continuidade Do Que Irá Acontecer Com Os Nossos Heróis E Vilões Continua Tchau Tchau Obrigado.